Bom dia, eu sou Leane de Carvalho Machado, facilitadora do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nós estamos aqui mais uma vez no município de Caxias, fazendo a tutoria no Ambulatório de Atenção Especializada. Vale destacar que esse é o ambulatório que mais tem avançado no Brasil, enquanto referência da atenção à saúde da mulher e da criança. Todos os ambulatórios que a gente tem acompanhado têm tido avanços, mas sem dúvida nenhuma o município de Caxias é o que mais tem avançado e destacado. É claro que vários processos estão muito avançados e outros ainda em fase de implantação e de avanços.